e agora e o próximo quando eu tenho que ver quem eu vou colocar no time aqui acho que eu vou preservar alguns jogadores vou preservar nada vou para cima o que eu tenho de melhor em algumas peças que eu vou mudar aqui eu vou ser genérica um time ainda colocar aqui o natalinha a samba tá bugadasso vou colocar o outro cara no lugar do Arbila aqui colocar o que eu posso pôr aqui eu vou colocar o ramar emádio eu vou colocar aqui deixa eu ver deixa eu ir mais velho nato Augusto e Ronaldo Beleza vamos lá então Mário Matos não o Lourdes né tem uma zica no gol mas deixa eu ver 83 do Lourdes 80 eu vou colocar o Mário Matos eu testo com os dois eu jogar melhor deixa eu ver o Fabianza é a Fabianza que tá indo tranquilo e vamos lá depois tem Mário Matos esquecer as peças de reposição desculpa aí pessoal Suárez o Fox então eu até o Piero que se não tem por quando é o Piero segunda atacante pronto deixou Ronaldo fora preservar ele ou lá então quando tem Mário Matos Bennett Nathalie Caminhos Elisar Azul Poujol Paulinho é o Amar de Renato Augusto Ramalho e Del Piero Sanoway com a noel aí tem um monte de jogador genérico vamos lá então bora vamos lá pessoal bora mas assim para essa partida de ida da fase eliminatória eu sou Wilvio Luiz e que comigo está o Mário Gretchen Paulinho Amar Pásterivo Beleza uuuuuh quase Deu Pedro fazer gol de Peixinha Azura Azul ol Lata Augusto amar bateu defesaça renato augusto lá é pedido o pedido como estava mesmo oi estava não estava valendo nada o pano estava em pé impedimento que eu vi nossa o juiz deve ser falta o juiz era bom demais a pena que faleceu né pessoal isso aqui nada é eterno mas era muito bom nossa que entrada é essa o juiz não dá falta velho como assim tá lá golaço lula agora uma zero amar olá 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 jogadas renato augusto amar olá 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 om olá comens Ah, velho Pedido Pedido Valeu Foi muita falta isso aí, velho Que que é isso? Mano, foi muita falta Quer ver? Ó Mário Matos tomou um frangasso, hein Debaixo da perna, velho Ei, Mário Matos Como assim, velho? Brincadeira Que frango, velho Que frango Wendel Que quebrada, velho Mas que frangasso do Mário Matos Quem diria Mário Matos tomando um frango desse Abaixo das pernas Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa, hein Tô bom Falta de novo Giz não quer dar falta Ó, bolão Rabarda é o perna Bolão É verdade Nossa, que defesa, velho Tirou ainda Ia pegar outro ataque Chutado aqui, velho Ia fazer o gol, quer ver? Vamos lá Tá jogando bem, mas Osco Ah, minha Nem foi bem E a falha foi do goleiro Tem que ver O par Acontece Vamos lá Se o juiz tá de brincadeira Também, mano Olha ela lá Vai, 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 vai Olha que dó Chegarada de defesa Nossa, mano Os caras tão Indo pra cima, hein Tão querendo a vitória Bolão Pelo Ramar Muito marcado o Ramar Aí, Mad Tá lá É Mad Os dois reservas aí Decidindo, hein Ó Jogadasse 2x1 Virei de novo Deixa eu ver quem eu coloco aqui Ó Talvez tá desgastado Vou tirar ele Coloca o Douglas pro jogo E o de Fox Pronto Vamo lá Bora Ó, não Ah, se chegasse Chegasse Fezaz Fezaz Del Piero Del Piero Sem Del Piero Que pintura Que golaço Nossa Que pintura, mano Olha isso Ó Vem a cara dele Ó Parou Golaço Pronto, pessoal Classificado Tomei um susto Mas Deu tudo certo No final Ó Láceo Del Piero Quase Zemard Pega a bola De novo Em cima Aperta 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 Pra mim O melhor do jogo É seu ramar Um gol E uma assistência Tomou Ai, Paulinho Tomou? Não Suarei Ai, Paulinho Acertou Um passe Cumprido Passe no pé Vamos lá Vamos lá Se levantar Moringa Antes de passar A bola Não vai ser Mário Matos Que se dá emoção Pro jogo 3x1 A Mário Solido Melhor Eu falei 3x1 Jogou muito Agora eu vou pegar Quem Botafogo Vamos lá Agora se focar Na Libertadores Uma vitória E um empate E a tal Da chuteira Legend Bora então Gol Láceo Del Piero Que pintura Láceo Láceo E um empate Láceo